Pessoal, se preparem agora. Nós temos aí um documento da semana sobre pedofilia na internet. O CQC já abordou esse assunto. É um assunto seríssimo, tenso. Já mostramos isso daqui, inclusive com o Danilo Gentili. A gente mostrou o quanto é fácil você hoje, na internet, atrair crianças. É impressionante como esse assunto faz parte da nossa realidade. Desta vez, a gente foi mais longe. A gente conseguiu atrair um desses caras que ficam procurando crianças e pré-adolescentes na internet. Conseguimos atrair a figura. Vocês se preparem que vem aí chumbo grosso. Nós temos um documento muito especial que começa agora sobre esse assunto. Olha. Desde a invenção da internet, nossa relação com a informação mudou muito. Hoje em dia, qualquer tipo de conteúdo pode estar a apenas um clique de distância. Isso inclui também uma enorme oferta de material pornográfico. Diariamente, milhares de pessoas acessam a rede em busca de sexo através de vídeos, fotos ou em salas de bate-papo. Muita gente chega até mesmo a marcar encontros fora do ambiente virtual, inclusive com menores de idade. E para provar que isso é muito mais comum do que a gente imagina, O documento da semana fala sobre sexo na internet. Agora, no CQC. Rodrigo, atualmente a gente tem visto muito caso de pessoas que são flagrados na webcam, né? Soltando a manjuba lá. Você já fez isso alguma vez com namorada antes de ser famoso? Continua fazendo? Como é que é? Não, faço não. É melhor fazer isso pessoalmente, né? É melhor do que fazer pela internet. Você acha que as crianças hoje em dia, as mães têm noção do que elas estão fazendo na internet? Eu acho que se não tem, deviam ter. Você tem filho? Tenho dois. Quantos anos? 18 e 15. Você tem noção do que ele faz na internet? Bate-papo, salas? 100% das coisas que ele usa na internet, que ele faz na internet, eu não sei. Eu acho que a mãe faz questão de não prestar atenção, porque dá trabalho. Educar dá trabalho, cuidar dá trabalho, prestar atenção dá trabalho. Você sabe que hoje em dia tem muita gente com pedofilia, que entra em site, faz conversa. Claro mesmo. Tem que avisar, mostrar que isso tá errado. Tem que mostrar pras crianças o quanto eles podem cair numa péssima se eles aceitarem uma coisa. Eu acho que a internet é muito perigosa pra uma criança de 7 anos entrar numa conversa, falando com o cara. Eu acho que é perigosa se você não der um limite. Pra criança você tem que dar limite. Eu tenho aqui a minha amiga contratada pelo CQC, Marcela. Marcela, quantos anos você tem? 19. E quem será você hoje? A Carolzinha e eu vou ter 14 anos. 14 anos! Que bonitinha! Bom, uma menininha de 14 anos solta na internet. Será que tem algum marmanjo que vai se aproveitar dessa mocinha? Então vamos ver, ó. Já tem um monte de cara aqui adicionando a Carolzinha. Quem que falou aí, Carolzinha? Homem gostoso. Bom, começamos bem. Homem gostoso, querendo falar com a Carolzinha. Perguntou se eu tô sozinha. Oi, tudo bem? Tá sozinha em casa agora? Tem foto? Tem webcam? Tem webcam, é a quarta pergunta de praxe. Ela tá com vergonha de ler, gente? Por favor, Marcela, Carolzinha, leia, leia. Afim de ficar molhadinha em um papo bem gostoso. Ó, agora a Carol vai falar com o senhor Laércio, de 47 anos. Ele já sabe que ela tem 14 anos. E pediu pra ela abrir a webcam. Não tem cabimento. 47 anos. 47 anos. Se masturbando pra uma menina de 14 anos. Deixa eu falar com ele, cara. Oi, tudo bem, Laércio? Já fechou? Na minha cara. Tô com tesão, querendo bater e gozar pra você. Tá afim? 40... Professor tem 42 anos. Vamos lá. Nossa, você é linda. Obrigada. Você só tem 14 anos, né? Tenho 14. Que universidade é que você trabalha? Eu trabalho no meu só. Eu trabalho no meu... Eu trabalho no meu... Eu trabalho no meu... Eu trabalho no meu... Você quer ver o quê? Tá. Ah, mas você já tá me vendo, não tá, poxa? Ó. É que aqui tem a parede e não dá pra ir mais pra trás. Claro que dá. Vai, por que é uma vontade, né? Olha. Tá bom, né? Eu trabalho no meu só. Eu vou ver. Ué, ó. Você tá ajudando alguém contra a pedofilia? Não, não. Pera aí. Pelo amor de Deus. Olha só. Eu escrevi assim pra ela, ó. Eu sei que você não tá sozinha. Você tá ajudando alguém contra a pedofilia? Se estiver, faz muito bem. Estou no escritório sozinho. Ambiente... O pessoal gosta de fazer uma sacanagemzinha no ambiente de trabalho, né? Ele perguntou se eu gostava de sexo. Eu tinha perguntado dois anos dele. Ele tem 35 anos. Perguntou se eu me importava. Eu disse que eu não me importava. E se ele se importar, ele ia ter só 14. Ele acabou de responder que não se importa. Negativo. Não me importo. Aí ele perguntou agora, ó. O que você mais gosta no seu corpo? Que tão feio. Como só? Fala pra ele, olha, eu tenho 14 anos. Eu quase não tenho peito. São duas pitanguinhas ainda. Oi. Tá me ouvindo, hein? Oi. Agora estou. Tudo bom? Tudo bem. E você? Também. É muito bonito, sabia? Obrigado. Você também. Obrigada. Então, você nunca ficou, então, só com os meninos da sua idade, né? É. Só que você não deve ficar. Mas eles são muito bobos. Não tem muita graça, não. Você ficaria bem na minha idade? Ah, não sei, né? Eu não sei porque você é bem mais velho, né? Ah, mas eu queria um homem mais velho. Então, achou, senhor. Se você gostou de mim. Eu gostei. Se eu te pensei, eu te dava um beijinho. Ah, você ia me dar um beijo? Mas você sabe que eu não tenho muita experiência, né? Que eu sou virgem. Não, eu sei. E o celular você tem? Eu tenho. Tem. Eu queria pegar depois, se você quiser passar daí. Você quer anotar? Pera, eu falei com o quê? Mas você não pode me ligar amanhã à tarde? Porque amanhã à tarde eu estou sozinha também. Posso? Eu te ligo amanhã à tarde. Você disse pra ele claramente que você era virgem, que você era menor de idade. E o que ele falou agora no final? Que ele ia cuidar, como é que era? Ele ia cuidar muito bem de mim, com muito carinho. Um belo, um safado, de 35 anos, que quer cuidar bem de uma menininha de 14. Vamos ver o que essa história vai dar. Só pra vocês entenderem melhor o que que tá acontecendo, teve um careca, que a gente começou a conversar ontem, que ele ficou apaixonada. Você é muito bonito, sabia? Obrigado, você também. Obrigada. Apaixonadíssimo, né, Carolzinha? E ele tá falando hoje de novo, e ele disse que sentiu a falta dela. Ele ligou pra ela às 11 horas da noite e perguntou se pode chamá-la de minha loirinha. Pede pra ele te ligar. Vamos ver se ele liga pra ela. Vamos ver se a gente consegue marcar o encontro. Alô? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Dormiu bem? Eu dormi muito bem. E você dormiu bem também? Eu tô super ansiosa pra gente te ver amanhã. Eu também. Então, sabe o que eu ia te falar? Meu pai vai viajar às 10 da manhã. E minha mãe vai com ele. Que aí depois eu já te passo o endereço certinho, mas aí a gente pode ir pra lá umas 2, 2 e meia. O que você acha? Tá bom. Tá bom, vou te esperar, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau. Então, tá marcado, né? Dá até um pouco de medo, né? Não dá uma sensação ruim? Imagina se ela fosse realmente uma menina de 14 anos passando por essa situação. O que a gente fez? A gente alugou um apartamento, vamos fazer todo um esquema pra receber esses cidadãos por lá, mas eu não quero fazer isso não. Tô com um pouco de nojo, um pouco de medo. Valeu, valeu. Olha só, Mônica. Deixa que daqui pra frente eu tomo conta da situação. Vamos nos esconder lá no quarto, certo? Preparar tudo pra quando ele entrar, a gente dar o bote. Fechou? Vamos nessa, então. E não é que o maluco apareceu mesmo? Como será que o cara vai reagir quando ao invés de aparecer Carolzinha Underline 14, surge na sala eu, King Kong 27. Um detalhe, essa não é a minha idade. Oi, eu só tô terminando de me trocar, pode sentar no sofá e deixar a cerveja no chão do lado? Tudo bem. Um minutinho, tá? Opa, tudo jóia, meu amigo? Tudo bem. Tranquilo? Diz uma coisa, como é que você planeja passar uma tarde com uma menina de 14 anos sozinha? Ei, senta aí. Fiz uma pergunta. Você marcou com ela pela internet, não foi? Ligou pra ela, trocou várias mensagens. Menina de 14 anos. Sabe que isso é crime, né? Desculpa, hein? Não, 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 não tem que pedir desculpa. Calma, senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí. Não vai chorar. Pelo amor de Deus, já fez ridículo demais pra começar a chorar. Calma. Senta aí. Seguinte, você marcou um encontro com uma garota de 14 anos pela internet. Você acha isso bonito? Responde pra mim. Não acho, não. Você é errado, não é? Sim. Você é errado, por que você fez isso? Foi um erro. Eu confiei na pessoa, não ia fazer nada demais. Foi um erro meu mesmo. Você confiou na pessoa? Como assim? Você tá louco, cara? Ela tem 14 anos, cara. Não, não é demais, senhor. Eu não... Você ia fazer o que com ela? Nada. Assistir um desenho animado na TV. Sim, eu tenho nem ficar muito tempo também, não, senhor. Eu errei. Eu só digo isso. Eu errei. Realmente, eu não ia fazer nada demais. Nem mesmo. E essa é a primeira vez que você faz isso? Lógico, né? Que conveniente, porque das outras vezes não teve câmera, né? Não, eu nunca fiz isso, não. Aí, na primeira vez, você já deu azar? Sim. Se fosse uma filha sua, você ia gostar que um cara viesse na sua casa e passar uma tarde de sábado com uma menina de 14 anos? Claro. Você tem a explicação boa? Olha só, deixa eu pegar aqui, olha. Tem a conversa aqui mesmo. Olha só, tem muitas coisas. Você fala, cuidado, porque ela disse que contou pra amiguinha dela, né? Que ia sair com você. Aí você fala, cuidado, pra ela não falar pra ninguém. E como é que você explica isso? Eu tenho que explicar. Foi um erro meu mesmo. Eu acho que todos nós somos... Todos nós erramos. E foi um erro meu. Eu não vou nem falar do fato de você trazer álcool pra uma menor. Porque eu acho que querer transar com uma menor é um pouco pior do que o álcool. Não. Eu tô errado. Eu tô errado mesmo. Eu tô errado mesmo. Entendi. E aí o que você pretende fazer agora? Eu pretendo assumir meu erro e nunca mais. Você tem noção do que fazem com um cara que transa com criança? Na cadeia? Você tem noção do que acontece? Não. Vão acabar com a sua vida, entende? Você entendeu isso? Não, não. Você sai agora que você tá com sorte. E você nunca mais faz uma merda dessas. Faz mesmo. Vaza. Vaza. Mais rápido. E deixa a cerveja aí que eu vou beber essa porra. Cara, louco, cara. Tem noção do que é isso? O cara vem na casa de uma menina, cara. Como é que o cara mete uma dessas? Traz álcool pra garota, né? Traz cerveja pra menina. 14 anos, cara. Trouxe mais o quê? Isso aqui é bom, hein? O cara falou que não ia fazer nada com a menina. Olha o que ele traz. Traz camisinha pra casa da garota. E fazer o quê? A gente vai fazer uma festa de aniversário e vai botar um monte de balão de gás aí. Difícil, cara. Difícil. Mas, ó. Importante é o seguinte. Fica o exemplo pra você. Mãe, pai, criança que tá na internet, fica ligado. Mas, sobretudo, o aviso é pra você, pedófilo, que acha bonitinho e saindo por chat aí para querer nas novinhas. Se liga, seu maré. A gente tá de olho. Muito bem. Olha, essa é uma reportagem com Maurício Meirelles, Mônica Iozzi, Ronald Rios e toda a equipe do CQC. É bom que eu relembre se você viu a matéria só agora. Essa é a segunda parte da matéria. Esta é uma atriz, a Carolzinha que aparece ali. É uma atriz de 19 anos, chamada Marcela, né? Que foi contratada pra fazer essa matéria especial que a gente espera que mostre um pouco, né? Da fragilidade que a internet hoje expõe. Da nossa, velho. Parabéns ao Ronald Rios, porque se fosse eu, Caju, eu quebrava a cara desse filho da... Ó, atenção, Marco Luque. Nós vamos fazer o seguinte. Aliás, o cara ainda chora, né? Ah, ele chora. O cara ainda fica ali se desmontando. Ele chora, ele chora, é verdade. Chamando o Ronald de senhor, né? É verdade. Eu queria até destacar aqui, ele falou aqui, ó. É. Abre aspas. Eu não ia ficar muito tempo, não. Fecha aspas. Quer dizer, além de pedófilo, ele tem ejaculação precoce, meu. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser.